aqui é como o equipamento chegou na minha mão vocês podem ver tudo detonado situação do gabinete da parte frontal da parte de cima detonadíssimo estava no lixo que é a chapa já fazendo o teste eu vou criar um modelo 20 nele painel 20 vintage tomando forma comprei essa chapa de alumínio bem grossa e essa aqui é a cor original infelizmente aqui eu quando fui cortar desviou um pouco mas isso aí vai ser corrigido aqui vou cortar na chapa aqui a montagem do pré comprei na internet ele tem grave, médio e agudo aqui os componentes aqui ele concluído como ele concluído aqui eu vou furar na chapa para colocar os quinobs na parte frontal furo das placas esses quatro primeiros um do led monitor e o do power quatro furos já montado o painel sem a serigrafia como ficou aqui é a plaquinha do da ponta e retificador que eu vou ter que alimentar esse pré-amplificador já fiz a plaquinha uma ponta e dois capacitores 2.200 por 35 volts essa plaquinha é alimentada de 12 a 16 volts aqui o transformador que eu vou usar para alimentar a plaquinha é de um dvd da gradiente que estava danificado eu vou aproveitar o transformador dele aqui o dvd aqui foi a chapa que eu comprei para tirar parte frontal de alumínio aqui já uma serigrafia serigrafia pronta já estilo vintage aí o volume grave, médio e agudo o bom dessa plaquinha é que ela tem médio também aqui como vai ficar a parte frontal aí a primeira impressão dele como vai ficar então é isso aí galera isso aí é a primeira primeiro resultado aí dia trabalhoso deu muito trabalho para fazer isso mas está aí e quando estiver pronto agora eu vou postar outro vídeo dele já funcionando eu vou remover aqui esse gabinete que tem uma ferrugem ali eu vou ver se eu removo essa ferrugem vou limpar ele todinho e assim que estiver pronto eu coloco outro vídeo então é isso aí valeu galera vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá